Hum, tudo bem? Então, gente Ó, deixa eu botar aqui pra fazer uma Então, gente Como eu falei Abrindo o LOL Feito por mim Eu falei assim Tá aqui em cima dos cards, ó Pingue-pongue, em cima da minha cabecinha, ó Pingue-pongue Em cima dos cards É, na face É, no vídeo da LOL Eu falei assim Sábado eu vou estar muito ocupada Ocupado legal Eu falei Andar de bike E na face do pijama à noite Pois então, eu vou sair Não sei se vai mostrar pra vocês Talvez eu vou gravar lá Ou talvez não Porque eu acho que não vai dar, gente Na face do pijama eu sei que não vai dar Pra gravar pra vocês, né? Então, eu não sei se dá pra andar da bike Se dá pra andar da bike Eu vou com a minha amiga, gente Só que a minha amiga à noite eu vou pra passar do pijama Então, gente, eu só vim avisar um recado rapidinho Tá bom, gente? Porque eu só vim avisar Então, é isso, gente Gente, eu não sei se eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, aí tá muito bonitinho Gente, olha meu pijaminho, gente Gente, eu vou com ele Eu vou com esse pijama bem aqui Aqui, ó Gente, é muito lindo, gente Esse pijama Gente, é de unicórnio Que lindo, gente Muito lindo esse pijama Então Um beijo pra vocês Se eu não me avisar Tchau Valeu